Boa noite, eu te agradeço e este será o seu primeiro visito a esta história histórica. A Pipe resolveu comprar pipoca pro Ennard e sobrou pra mim fazer o gameplay. Droga! Ela fala que não ama o Ennard, mas fica o tempo todo, me mandou ele. Ela podia assumir logo que ela tá namorandinho com o Ennard, que ama o Ennard. Oh Laura, o que vocês estão fazendo? Ai Fred, você quer me matar de susto! Eu tava falando do namorado da Baby. A Baby tem namorado? É, aparentemente não. Ela teve que sair e mandou eu jogar esse joguinho sem jump scare. E pra ficar mais interessante, eu inventei que é o joguinho do namorado da Baby. Mas o problema é que esse jogo parece mais difícil do que eu imaginei. Mas a Baby me mandou gravar o gameplay e eu só posso sair daqui se eu terminar. Eu tinha tanta coisa legal pra fazer. Droga! Tchau! 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 Tchau!